Tá doida é, tá louca é, tá chapada, tá doidona, doidona Tá louca é, tá doida é, tá chapada, tá doidona, doidona Vem princesinha Vem, vem Aê loucos, olha só como é que ela tá do porcê Mas se arrastar, vamos que vamos, tá chapada, tá doidona Elas sabem do que eu tô falando, em frente ao espelho, duas horas se arrumando E aí galera, mais um videozinho hoje Né, tamo aqui, saindo da ponte aqui agora, aquele movimento, pá Então, a riozosa tá louca, tá doidona e tá chapada Essa riozosa nervosa Tá louca é, porra Tio Coço tá ficando doido É, vamos pegar então a ponte aqui e vazar, né meu cumpadi Acelerar Pode se crer Então é isso Chegar em casa Jogar um Gran Turismo Dar uma relaxada, né Até umas nove horas da noite, mais ou menos Depois ir pra academia Ver se a gente perde mais uns quilinhos aí, né É, tá achando o que? Tem que exercitar o esqueleto, né Tio Coço vocês e a riozosa nervosa mais uma vez Vou pegar pra esquerda aqui Aí está a Bay Bridge Linda Enorme Uma Vespona Do chegado aí Aí é freguesa, meu rei Freguesa demais É, scooter Scooter Bora, sinal Abre logo Abre logo Que a riozosa não tá pra brincadeira Brincadeira Vídeozinho anterior E vocês gostaram, né Do finalzinho ali, né As meninas fazendo um agachamento Pessoal do carro fica grilado Se eu fizer isso E na acelerado No meio do corredor O cara já tá ali grilado Com a porra do sinal Ainda vem o filha da puta Entrando na moto Fazer barulho no pé do ouvido deles Olha o A5 aí Top de linha Ui, passei lambendo Mas passando Vamos passar debaixo da ponte Ele subir à direita E dá um jeito de entrar na ponte Tá certinho ligado Tá doida, é Tá louca, é Tá chapada Tá doidona Botei uma gasolina V-Power E a bichinha ficou chapada Amarelinha do papai Só na tranquilidade Ó o Audi em TT Mais show de bola É, tava olhando um desses aí Já compra desse aí Por 12 mil dólares Audi TT Modelinho filé Descer em novo Vai tia, vai, vai 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 que eu tô nervoso Não sei com vocês Mas com nós é assim Como é que você está fazendo, meu amigo? Que nós já faz o barulho mesmo Meu filho Agora que o cara percebeu Que eu tava filmando Ele tá ligado que eu tava querendo filmar, né? Esses caras são safados Vocês não valem nada Só vendo o movimento É, aqui Agora nós vamos cortando por aqui De boa Eu pego pra direita aqui É mais fácil É, aqui Só de buenas Vamos subir na rampa da ponte aqui, da entrada da ponte Só na tranquilidade O pessoal perguntou como é que funciona o retrovisor, funciona assim ó, você levanta aqui ó, ele tem tipo uma molinha ó, tá vendo? Na hora que ele chega no limite dele aqui, parece que puxa ó Tipo pressão Aí pra, quando eu vou passar no meio dos carros, no corredor, igual agora eu vou fazer Eu tenho que baixar as orelhinhas dela aqui Pra não correr o risco de De acertar nenhum carro Com o retrovisor Os carros aqui é da polícia, os carros pretos aqui do meu lado esquerdo, acabei de passar Carro de investigador Eu sei porque no vinho traseiro ali onde fica o, em cima do banco do passageiro tem umas luzinhas por dentro do carro Que eles acendem quando, quando eles querem parar alguém Então a gente fica esperto Carro de investigador, tá ligado? Carro disfarçado Mas não está em milhas por hora Next, my friend O cara chegou pro lado ali, pra abrir passagem Um dia maravilhoso, tranquilo Com saúde, com trabalho E com vocês aí me acompanhando Esse é filé, hein Não deu pra filmar que é Tinha carro na frente, não dava pra ficar olhando pro lado Pra mostrar pra vocês O cara da Dodge aqui deu passagem Então muito obrigado Faço um sinalzinho de ok, né Quando vocês dão um sinal pra eles, eles acham bom Eu mesmo, pelo menos eu acho bom, né Quando eu estou de carro, o pessoal passa de moto Chega um pouquinho pro lado, pros caras passarem, né Aí os caras Dão ok pra mim Valeu aí, brother E eu pode crer, maluco Vai na fé Cortadinha de giro dentro do túnel pra vocês Ihuuu O Chocos tá doido Bora, meu chegado Você tá me empatando Vou jogar uma luzinha alta aqui pra ele, né Pra ver se ele se toca, né Chega pro lado E depois vai que eu vou e ele vai junto, né Me fecha e nós dois se lasca O pessoal no Eclipse ali com a capota aberta Passa o Chocos do lado e tá na acelerada Esse Chocos é mal, mano Chocos vai te pegar Pega daqui pra ele lá Só no moral Só de boanas Yeah, yeah Gliu, 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 gliu Hoje tá bom Não tá congelante, não Tá fazendo 3 graus só Ai, ai Man, é, né Man, é, né Man, é, né Man, é, né Assim que eu gosto Assim que eu gosto Acabamos de atravessar bem por aí Fizemos uma vista animal A máquina Turbinada Turbinada Menino pisa Não tá enxerga Vai É um bicho Motorzão SR20 turbo Motor japonês da Nissan Quatro cilindros Com a turbinona de dois quilos de pressão Interculado é um caralho de asa Chipado Tem força Olha Eu vi o vídeo na internet O cara com o carro Usando o mesmo motor Deu pau no Corvette Um carro desse mexido Com o Corvette V8 Motor LS1 Original Levou coro Desse carro Num carro desse ai O trem foi sinistro Quer dizer Um carro com o mesmo motor Desse ai É um 240 É Na verdade Não é nem um 240 É o S14 o carro S14 com o motor SR20 Turbinado Contra um Corvette Depois de dizer Só procura na internet Corvette vs S14 With With com W-I-T-H With S-R-20 Engine Aqui tem que ficar esperto De vez em quando tem uns aqui Que entra sem dar setas Quando nós liga o farolzão aqui Amarelo A luz alta da minha moto As lanternas ficam amarelas Olha aqui esse librinho de carro De ralei Luz amarela Obrigado Ora Tá busy aqui o negócio O trânsito Tá busy É quando tá Vamos falar assim Ixi o trânsito Tá busy hoje É tipo assim Quando tá muito tráfego Hora de pico Tá parado Tá busy Bus na verdade é ocupado Cheio Cheio Carregado 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 não é não Bus não é carregado Carregado é outra coisa Nossa Bicho Nem acelerando Filha da puta Não virou pro outro lado Ainda bem que eu tava esperto Tem que tá esperto Vem com as faixas da esquerda Que é melhor R1 Zona amarela Tá louca Tá doida Tá chapada Tá doidona Doidona Corredorzinho Tá meio sinistro Hoje O painel Como eu já disse Tá marcando em milhas Por hora Vai É Vai É Especial É É É É É É É É Esse reflexo tá ruim não, é? Levei ele uma fechada do rondinho ali né, o chinês, ele dá seda e não olha pra trás não Ui, cheguei a baixar o óvulo pra não pegar no retrovisor da F-250 Ui, cheguei a baixar o óvulo pra não pegar no retrovisor da F-250 Ui, cheguei a baixar o óvulo pra não pegar no retrovisor da F-250 Ui, cheguei a baixar o óvulo pra não pegar no retrovisor da F-250 Ui, cheguei a baixar o óvulo pra não pegar no retrovisor da F-250 Ui, 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 nene Ui, 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 u não se referiu, mas parece que a mãe dele tá doente aí, fez uma cirurgia e e ele tá, parece que tá bem precisando de um serviço também, que parece que tá sem trabalho se você tem uma empresa que tá precisando de alguém pra trabalhar em alguma em alguma área aí que possa encaixar o Carlos Gonzalez é de repente você pode entrar em contato com ele através do do canal do Youtube dele que tá logo aí na minha página do lado direito nos canais nos canais recomendados você vai lá, procura lá o Carlos Gonzalez ele foi um dos pioneiros aí dos motofilmadores e parece que tá passando uma dificuldade aí então não custa nada a gente tentar dar uma força de alguma maneira aí, porque é através do, através das pessoas que que estão no canal aí de repente aparece alguém que pode oferecer uma vaga aí de emprego ou talvez ajudar financeiramente com alguma coisa ou sei lá não sei se você tá precisando né até desculpa Carlos meu brother se eu tô falando bobagem mas é que eu recebi essa informação depois se se eu tiver errado aí você me desculpe tá eu só tô tentando te dar a força afinal de contas agora temos 13 mil 900 e algumas pessoas no canal e quem sabe uma delas pode te dar uma força aí né de alguma maneira então é isso vamos dar uma força pro companheiro aí cidadão aqui não liga o farol não né vou falar pra ele ligar o farol aí agora ele percebeu né eu ia falar pra ele mas acho que ele percebeu que era o farol que tá desligado custa nada né de repente vem alguém aí não enxerga o cara freia lá e bate na traseira dele deu um sinal de ok ali que ele entendeu né então não custa nada a gente ajudar aí um um colega aí né parceiro aí dos vídeos um dos pioneiros aí que começou com esse lance de moto filmador e inspirou várias outras pessoas inclusive a mim né que me inspirei no tiozão que por ventura acabou se inspirando em outro ou no Carlos ou em outro moto filmador que eu sei que foi por aí entendeu vamos ajudar o Bochegado aí de alguma maneira vocês puderem ver o que ele precisa lá galera entre em contato com ele a gente não quer ver ninguém passando por apetro sozinho não nós somos parceiros pra isso tamo junto tá ligado tamo junto meu rei tamo junto tá aí um abraço pra todo mundo fique com Deus um abraço pros outros fotovilmadores que estão aí na minha lista de canal recomendado lá de dentro e pra todos vocês que estão me assistindo um abraço do Tchocoso fique com Deus até o próximo vídeo